Deus de Muitas Faces O Deus de Muitas Faces, alternativamente conhecido como Deus da Morte, é uma divindade adorada pelo misterioso culto de assassinos conhecidos como o Homem Sem Rosto, que estão sediados na cidade livre de bravos e acreditam que através de seus assassinatos eles fazem seu trabalho. Crenças Os Homens Sem Rosto adoram a morte, a quem eles acreditam ser o único Deus. O culto é na verdade uma religião sincrética, seus seguidores acreditam que a morte é adorada sem saber por devotos de todas as religiões do mundo, simplesmente sob nomes diferentes. Toda religião tem um Deus da Morte, nas religiões politeístas, ou tem um Deus com domínio sobre a Morte, nas religiões monoteístas. Os Homens Sem Rosto acreditam que todos esses deuses são simplesmente aspectos diferentes, ou rostos, através dos quais a morte se revelou à humanidade, daí eles se referirem formalmente à sua divindade como o Deus de Muitas Faces. Não há um símbolo do Deus de Muitas Faces, simplesmente os ícones usados para representar os deuses da Morte em outras religiões. O Templo dos Homens Sem Rosto em Bravos, conhecido como Casa do Preto e Branco, devido à cor de suas portas, contém um grande santuário público com estátuas de deuses da Morte de todas as outras religiões exibidas igualmente. O Estranho da Fé dos Sete Um Rosto de Árvore Vervoad Hart esculpido para os deuses antigos da Floresta Uma Forma Humanoide feita de troncos para o Deus Afogado O Coração Ardente do Senhor da Luz A Cabra Negra de Cor A Chorona de Lis O Leão da Noite Ícones de religiões e cultos menores também são homenageados na Casa do Preto e Branco, incluindo o Viajante Encapuzado, Bacallon, a Criança Pálida, a Donzela Pálida da Lua, o Rei Merlin e muitos outros. Os homens sem rosto veem a morte como um presente do Deus de muitas faces para acabar com o sofrimento humano, ou para sacrificar os doentes ou enlutados que não suportam mais o sofrimento de viver, ou como um dom para acabar com a vida daqueles que estão causando sofrimento aos outros. Como resultado, esses assassinos se veem como servos da morte, estritamente vinculados ao seu serviço. Em suas crenças às vezes inescrutáveis, eles sentem que estão apenas ajudando a realizar a vontade da morte, e não podem escolher seus próprios alvos, por motivos pessoais, como vingança eles só podem atingir aqueles que a morte selecionou, os alvos do assassinato com tratos que aceitaram. Os homens sem rosto praticam extrema auto-abnegação, cada devoto acreditando que eles são ninguém, sem desejos pessoais, e vivendo apenas para servir ao Deus de muitas faces. Homens sem rosto também são conhecidos por usar as frases do alto valeriano Valar Morghulis, todos os homens devem morrer mais cedo ou mais tarde, e do Valar do Rairis, todos os homens devem servir, ambas com profundo significado em bravozzi. Sociedade Os homens sem rosto não têm orações ou cultos conhecidos, apenas suas ações, cometendo assassinatos. Seu único clero são os próprios homens sem rosto, acima dos acólitos e noviços de classificação mais baixa que servem no templo. O santuário público da Casa do Preto e Branco também está aberto a qualquer um que esteja com dor e busque a morte, eles recebem um gole de água de uma cisterna envenenada, que lhes concede uma morte suave e indolor. Em troca, os homens sem rosto coletam seus cadáveres para usar seus rostos como disfarces, usando suas habilidades mágicas de mudança de forma com eles. Nos livros Nos romances de As Crônicas de Gelo e Fogo, o Deus de muitas faces é alternativamente conhecido como ele de muitas faces, mas nunca o Deus da Morte, e é adorado particularmente pelos homens sem rosto, uma guilda de assassinos. Baseado na Cidade Livre de Bravos Os homens sem rosto acreditam que eles apenas ajudam a trazer a morte aos alvos do Deus de muitas faces, eles não escolhem os alvos por motivos pessoais como vingança, eles apenas matam os alvos dos contratos de assassinato que aceitaram. No entanto, os homens sem rosto às vezes recusam um contrato se sentirem que isso colide com suas crenças religiosas estranhas e às vezes inescrutáveis. Outras vezes, eles escolhem pagamentos bizarros de acordo com o que eles acham que é devido, às vezes, se um senhor poderoso lhes pede para matar o filho de um de seus inimigos, os homens sem rosto dão como seu preço que em troca eles matarão o próprio filho do senhor, o senhor pode rejeitar isso, mas também significa rejeitar todo o contrato. Daenerys Targaryen era uma princesa e herdeira real, então, compreensivelmente, um contrato por sua vida teria sido caro, mas em outros momentos os homens sem rosto podem definir um preço exorbitante por um contrato de assassinato, com base em suas próprias crenças sobre o quão importante o alvo é. Uma pobre viúva que quer matar um rico corretor de seguros que afraudou só pagará uma quantia modesta que ela pode pagar, mas um nobre que quer matar seu próprio irmão simplesmente por ganância. Porque ele está à sua frente na linha de associação provavelmente será cobrada muito mais. O culto de adoração à morte dos homens sem rosto e do deus de muitas faces realmente se originou em Valíria, nas vastas minas de escravos sob os quatorze incêndios. Os milhares de escravos de cem terras diferentes enfrentavam a morte diariamente, com o tempo, desenvolveu-se entre alguns deles a crença de que, embora fossem de muitas terras diferentes e seguissem muitas religiões diferentes, todas essas religiões eram fundamentalmente a mesma, porque todos eles adoravam a morte de alguma forma. Com o tempo, isso se transformou em um sistema de crença sincrético adorando a morte como o deus de muitas faces. Eles começaram dando o presente da morte aos escravos que sofriam de maneira particularmente horrível nas minas, para aliviar sua dor, e com o tempo, eles aprenderam a dar o presente sorrateiramente também a alguns de seus senhores valirianos, tornando-se assassinos habilidosos. Muitos séculos depois, depois que Valíria foi destruída, os homens sem rosto sobreviventes se mudaram para Bravos, que foi fundado por ex-escravos que escaparam de Valíria. Os bravosos os acolheram porque ambos se formaram em oposição aos valirianos, e em Bravos os homens sem rosto estabeleceram uma sede firme onde continuaram a operar pelos próximos quatro séculos. Parece haver alguma confusão tanto nos livros quanto na série de TV entre o deus da morte e R. Lolor, o deus vermelho. Ela deriva de um pedaço de diálogo falado por Jaquem H.H. em ambos os meios, no qual ele se refere ao deus que ele adora, presumivelmente o deus da morte, pois ele é um homem sem rosto, como o deus vermelho, isto é, R. Lolor, o senhor da luz. Embora essa confusão ainda não tenha sido esclarecida, uma explicação provável reside no fato de que o deus de muitas faces da morte é uma religião sincrética, que sustenta que cada deus ou conjunto de deuses é apenas mais uma faceta do deus da morte. Outra possibilidade é que, assim como ele está imitando o estilo de fala de um lorati, ele também menciona o deus vermelho como parte de sua identidade de capa. No show, Arya entrega o machado a Jaquem a tempo para os três prisioneiros saírem de sua jaula antes que ela seja consumida pelo fogo, que é como o senhor da luz distribui a morte. É possível que, se Arya tivesse resgatado os homens do afogamento, Jaquem teria declarado que Arya roubou três mortes do deus afogado, e as três mortes subsequentes teriam sido em nome do deus afogado. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima!